América Latina América Latina Só sei é que eu não posso e eu não quero superar Os todos preconceitos que eu herdei América Latina, latino-americano América Latina, latina América Latina, latino-americano América Latina, latina América Latina, latino-americano Embora meu amor não vá morrer Eu sei é que eu não posso esquecer As coisas que eu passei e que passou Quem já amou, prefiro te perder que perdoar Os sambas e os goleiros que eu ouvi Retragam toda a angústia de quem vê Perdeço um grande amor, vou não saber olhar além São coisas dessa raça de onde eu vim América Latina, Latina americana, América Latina Aí de repente eu vi os jornais, liguei a televisão Aí você começa a ver essas pessoas na rua Um movimento totalmente natural Nada combinado, quer dizer, combinado pela internet Mas uma coisa sem partido político, sem nada Aí eu achei fantástico, me lembrei realmente da época Da passeata dos 100 mil contra a ditadura E achei muito legal Realmente fiquei emocionado com diversa atuação do povo O Brasil está num momento muito legal Caminhando para o lado certo da vida Mas faltava essa participação popular E está acontecendo Me emocionei América Latina, Latina, Latina americano América Latina, Latina, Latina americano Américo, Américo, Américo Américo Américo